Quando a vida te der limões, não faz uma limonada. Faz a vida pegar os limões de volta. Fique puto! Eu não quero limões. Que que eu vou fazer com tantos? Exija ver o gerente da vida. A vida vai tomar no cu por ter dado limões pro Tails. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o cara que vai queimar sua casa. Com limões! Vou chamar meus engenheiros. Fabricar limões explosivos. Explodir sua casa!